O Natal já chegou Boas festas, venho desejar A alegria começou Venham todos, vamos festejar Eu fico sempre à espera A esta festa eu nunca falho Farei sempre o meu melhor E aqui digo É Natal, é Natal Boas festas, venham todos cantar É Natal, é Natal Entre amigos vamos todos partilhar Estamos aqui todos unidos A consulada é para celebrar Bacalhão e peru servidos E muita prenda para entregar Junto da família e amigos A nossa festa já começou Mas nada nos fará esquecer Quem um dia nos deixou É Natal, é Natal É Natal, é Natal Boas festas, venham todos cantar É Natal, é Natal É Natal, é Natal Entre amigos vamos todos partilhar É Natal, é Natal É Natal, é Natal É Natal, é Natal Boas festas, venham todos cantar É Natal, é Natal É Natal, é Natal É Natal, é Natal É Natal, é Natal Boas festas, venham todos cantar É Natal, é Natal É Natal, é Natal Entre amigos vamos todos partilhar Bora, é Natal É Natal, é Natal É Natal, é Natal Boas festas, venham todos cantar É Natal